SV, já vou direto então aqui com o Major Otávio. Major, boa noite. A gente agradece a presença do senhor aqui. O senhor esteve aqui pela manhã, momentos depois de uma outra equipe da PM fazer essa primeira abordagem, né? Como é que foi essa abordagem? Em que estado estava esse agressor? Ocorre que após os homicídios, o agressor saiu até a rua e chegou a agredir outras pessoas, né? Ele, inclusive, chegou a esfaquear mais um terceiro, que era um trabalhador, um pedreiro que estava numa obra. Depois de ele esfaquear esse pedreiro, os populares tentaram conter esse autor, um com um pedaço de pau e outros ficaram filmando e observando, em vez de ajudar aquele que estava tentando detê-lo. Uma viatura estava passando no momento, não sabia do homicídio, dos homicídios, não sabia o que tinha ocorrido, mas viu a situação de um indivíduo ensanguentado e com a faca na mão. Diante disso, o policial foi extremamente feliz na abordagem, ele desceu rapidamente, deu a voz de prisão ao autor, este não obedeceu as ordens do policial e foi para cima da equipe. Assim como não tinha outra forma, o policial efetuou um disparo de arma de fogo na perna deste autor, que depois do disparo, ele caiu ao chão e conseguiram tirar a faca deste autor e foi realizada a sua prisão. A gente sabe que a polícia ainda vai investigar as verdadeiras causas desse crime, se houve mesmo essa situação de um distúrbio mental. Agora, o importante é enfatizar isso, que se a polícia não estivesse por perto nesse momento, poderia ter sido uma tragédia maior? Sim, poderia com certeza. Graças a Deus a polícia estava presente, teve uma reação rápida e satisfatória dentro do possível. Infelizmente, os homicídios fogem um pouco da situação da segurança pública, a gente não tem como estar dentro da casa das pessoas, foi num âmbito íntimo, e a gente não tem como mesmo evitar. O armamento também foi arma branca, não era uma arma de fogo nem nada, mas, posteriormente, pelo estado emocional do autor e pelo que ele fez depois, que chegou a agredir mais um terceiro e iria agredir outras pessoas, a gente pode dizer que foi evitada uma tragédia bem maior, graças ao empenho do policial que estava atento. E teve uma reação muito difícil até, que é de conseguir fazer esse disparo na perna da pessoa, foi feito apenas um disparo com sucesso e também não tirou a vida desse autor e agora ele vai poder responder com vida pelas suas ações, pelos seus crimes. É claro, também, eu volto a dizer que a gente depende muito do andamento das investigações, mas quando o senhor chegou, o senhor percebeu que havia uma criança? Quando foi que perceberam que tinha uma criança, um sobrevivente ali dentro da casa? No momento, eu cheguei até para dar apoio à equipe que realizou esse disparo. A gente foi dar esse apoio e, posteriormente, o que a gente ficou sabendo dos homicídios, quando a gente chegou aqui, uma vizinha já estava com a criança dando o apoio necessário. A gente verificou depois, através de filmagens de vizinhos, que a criança estava no quarto, a gente não sabe se a criança se escondeu ou se ela estava dormindo no quarto, mas, graças a Deus, a criança não foi ferida e ficou ok, não sofreu nada, já foi entregue a um parente e está tudo bem com ela. Agora a polícia continua aqui dando esse reforço também para o isolamento dessa área, Major. O isolamento agora é da polícia civil, a gente já fez a nossa parte, que foi isolar até a chegada da perícia e da delegacia de homicídios. Agora as investigações são com eles e a gente vai ter que esperar o resultado para saber, principalmente, a motivação do crime. A gente não sabe se houve uma discussão, se foi um surto ou o que motivou esse autor a matar ali a sua tia e sua irmã. Ok, muito obrigada, Major, pelas informações. Silvia, a gente fala dessa tragédia, dessa perda para essa família, um núcleo familiar muito próximo, viviam todos juntos na mesma casa, o agressor, o assassino, as vítimas, essa criança que sobreviveu. E agora é dar seguimento a isso, essa criança vai precisar de um amparo psicológico extremamente eficiente, porque o que ela presenciou, o momento que ela enfrentou, o que ela passou, é algo que vai deixar cicatrizes, marcas, traumas para uma vida inteira. Ai, Mônica, nem falo, e por mais que as pessoas digam assim, ah, era pequenininho, vocês não fazem ideia, gente, o quanto carregam o trauma, dos gritos e da própria saudade, porque toda vez que essa criança correlacionar a imagem ali da tia, né, ou sei lá, da avó, quem eram ali o parentesco direto, infelizmente a criancinha vai se lembrar de gritos, porque imagina como deve ter acontecido. Mônica, obrigada pela sua participação.